Detentos da Penitenciária de Teoflotônio, que fica ao lado do presídio, produziram fraldas que serão doadas para as cidades da região. A gente tem uma entrevista do policial penal Bruno Santos. O seu resgata é uma parceria entre a Secretaria Nacional de Políticas Públicas, SELASPEN, e também o Ministério da Justiça, junto com o Departamento Penitenciário. É uma parceria que tem entre os empresários e empresas públicas. Onde IPLs prestam serviços. Na nossa região, na 15ª RISP, foram contemplados seis municípios. Entre eles, Itambacuri. Hoje tive a oportunidade, no evento realizado pela Esquadrilha Fumaça, a entregar pessoalmente ao prefeito Itambacuri e agradecer pelo empenho. E a 15ª RISP estamos buscando fomentar cada vez mais o trabalho do IPL junto à sociedade, não só com empresas públicas, mas também privadas. É de conhecimento, Antônio, que é tratado pela Lei de Execução Penal. Ela traz três quartos salários mínimos, não tem nenhum encargo trabalhista. E estamos buscando cada vez mais isso. Também sabemos que não existe pena perpétua no Brasil. Buscamos é socializar. Esse é o trabalho do Depende. E não são todos os presos, vamos ser realistas, mas sim aqueles que querem ter um bom comportamento e querem retornar à sociedade, ser digno de um cidadão brasileiro.